olha o peixe chegando ai pessoal o pederinho pegou um peixe aí o Zé Alberto aí para ver olha o tamanho desse peixe beleza maravilha a largura desse peixe olha o pai é uma bicha sadia é bem tratada olha ai ae 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 umas 300 gramas no mais olha que beleza que peixe mais sadia do mundo essa pescaria não vai dar as mortes pessoal muito granfim nesse peixe o bicho está bem cevada não está é isso ai pessoal ae ae ae